A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos abrimos e dar o aroma Como é que , G absolute de paulo? . . ? . 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 O que você pode fazer o que é? O que é isso? Se inscreva no canal. É isso aí, vamos lá. O que nós temos que fazer? A gente que gosta de fazer. A gente vai fazer um bichinho para fazer. A gente vai fazer isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não precisa de uma camada. Não precisa de uma camada. Não precisa de uma camada. Não é. Parece que é uma camada. Eu não sei se a camada. Agora, a gente vai fazer fazenda. Bom, a gente vai fazer isso. Então vamos fazer algo assim. Já está com o pessoal. Agora, você vai fazer essa camada. Agora, você vai fazer isso mesmo? Agora, o pessoal vai fazer isso mesmo. É isso aí, é isso aí. O que é isso? O que é isso? Se inscreva no canal e inscreva no canal. Se 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 inscreva no canal. E aí 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 E aí